Opa, fala devs. Hoje a gente vai ver um pouco sobre uma ferramenta muito interessante para trabalhar com Elixir, mas principalmente para o foco de estudo do Elixir, para fazer alguma anotação ou algo do tipo. Eu já estou com o repositório dela aqui aberto para a gente dar uma olhada. Esse aqui é o repositório dela que é o Elixir Livebook. E o que que esse Elixir Livebook é? Ele é basicamente como se fosse um Notion ou algum aplicativo de anotações da vida, mas só que ele é mais focado para o Elixir. A gente pode colocar trechos de código com Elixir, fazer nossas anotações, isso tudo dentro dessa plataforma que é o Livebook. Ela tem algumas funções aqui para a gente conseguir criar ela, várias coisas do tipo para a gente criar um container docker, várias maneiras de utilizar ela. Eu vou criar um container dela aqui para a gente dar uma brincada, para a gente testar um pouco essa ferramenta. Vou dar um click aqui no terminal, vou colocar esse comando aqui para ele criar o desktop, vai ficar melhor para mim. Esperar ele instalar aqui. Ele vai instalar aqui as dependências do Livebook. Agora vamos dar um Livebook.server para ele executar aqui para a gente. Então o npx, vamos ver se ele deixa usar o npx. Até uma maneira melhor na realidade de fazer isso. Vou dar um ls aqui no desktop para se ele instalar alguma coisa. Ll, ls-o. Ele não instalou nada. Vamos dar um clone nesse repositório e testar ele. Dá um clone aqui no desktop do Livebook. Esperar ele instalar tudo aqui bonitinho. Vamos entrar dentro do repositório do Livebook. Vamos dar um code ponto para abrir aqui no vascode e ele pede para a gente colocar no mix, underline env, esse prod. Vamos ver se ele vai funcionar já direto antes de fazer isso. Vamos rodar esse comandinho aqui do mix para ver se ele já executa. Ele funcionou. Vamos ver se agora vai funcionar. Aqui eu resolvi o problema rodando diretamente no Docker, que é uma maneira mais simples de fazer essa instalação do Livebook que eu recomendo para vocês. Caso você não tenha o Docker instalado, se você estiver no Linux, ele é bem mais fácil de instalar, mas para o Windows também é bem tranquilo. O Linux só vai acabar rodando alguns comandos, mas vocês podem vir em install docker on Linux. Vamos dar um... Aqui para instalar no boom está bem simples, só dá um instalar todas as dependências dele, instalar tudo que ele pede aqui nesses espaços aqui de configuração. Mas é bem simples no fim. A única coisa que eu fiz foi rodar esse comando, que ele vai rodar esse container dentro da porta 8080 e ele vai buscar a imagem do Livebook dentro da máquina. Se não tiver, no meu caso aqui ele não teve, então ele instalou ela diretamente. Agora, para a gente acessar, ele já mostra aqui para a gente, depois que eu rodei, eu vou rodar e vou rodar o comando de novo para ele executar. Ele já mostra aqui para a gente, application running e ele mostra o link aqui que a aplicação está rodando. É só a gente dar um control click que ele já vai abrir. E essa aqui é a ferramenta. Aqui a gente pode criar algumas anotações. Eu vou criar aqui um new notebook, ou seja, uma nova anotação. Elixir. Vou colocar aqui Elixir. E aqui a gente pode fazer algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode dar um fork, a gente pode colocar algumas configurações aqui em cima da função. A gente pode ver na dashboard, esse aqui ele basicamente vai voltar. Vai ter todas essas funções. a nossa, esse aqui é a dashboard do Phoenix aqui que a gente está usando. Esse aqui não vai ter muita coisa interessante aqui para a gente ver, mas é alguma coisa para quem já manja um pouco mais do Phoenix dar uma olhada. Voltando aqui para o Livebook, a gente pode criar aqui novas sessões para a gente anotar coisas que a gente precisa. E nessa ferramenta eu acho que a principal funcionalidade que lá atrás, que é muito interessante a gente poder atribuir código Elixir e rodar dentro aqui mesmo desse código, rodar comando alguma funçãozinha simples do Elixir. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma funçãozinha para a gente já testar aqui. Vou criar esse módulo aqui inteiro que a gente fez em uma aula e a gente pode rodar esse código. Ele vai estar rodando e ele retorna aqui para a gente todas as funções. A gente pode rodar a mesma coisa como se fosse num arquivo Elixir da gente fazer normalmente. E aqui a gente pode fazer o que a gente quiser nessas funções aqui. a gente pode criar tudo o que a gente quiser. A gente pode chamar funções. E só de ter isso dentro dessa plataforma de estudo é algo maravilhoso. Aqui ele tem algumas outras funções. Vamos dar uma olhada aqui. Tem questão de usuários que estão usando essa sessão. No meu caso vai ter só um, que é como eu estou rodando o local na minha máquina. Mas aqui eu posso criar novas sessões desse documento aqui que eu tenho. Dentro aqui pode ter um padrão markdown que a gente sempre tem normal, que a gente pode aqui, por exemplo, deixa eu adicionar um padrão markdown. Eu posso criar um texto, botar três funções linhas e aí embaixo ele já vai criar markdown. A gente pode colocar um trecho de código e aqui ele já vai mostrar para a gente um trecho de código ali embaixo. Isso é tudo no padrão markdown, que para quem é desenvolvedor já está muito acostumado a escrever linha de documentação nesse padrão. Aqui, além disso, essa plataforma tem algumas keybinds que faz para a gente conseguir navegar mais rápido, fazer algumas funções mais rápidas dentro daqui dessa plataforma, o que é bem interessante. Isso é principalmente útil para quem vai estar estudando no Elixir, que isso aqui, só de ter essa funçãozinha de executar o código, facilita demais o estudo. E tudo isso ainda podendo rodar em uma sessão própria tua, tu poder compartilhar isso aqui com quem você conhece, coisa do tipo. Ah, e aqui ele já está mostrando algumas funcionalidades aqui. E aqui ele já tem esse texto aqui para a gente rodar o código, que ele já vai rodar aqui para a gente, que é o que ele fez. Aqui é só um arquivinho de exemplo que ele já deixa aqui para a gente, para a gente testar como a gente quiser. Mas aqui mostra funções aqui do Elixir, aqui todas umas anotações, de maneira bem bonita aqui. Aqui ele colocou uma imagem, tudo certinho, tudo bem bonitinho. Assim, sendo maravilhoso para fazer anotações de Elixir. Além disso, ele tem essa parte de que quando você adiciona uma sessão, dentro dela, se você colocar os títulos, vai ter essa maneira de navegação mais rápida dentro desse Livebook. E além disso, algo interessante de se testar dentro desse Livebook é que ele funciona paralelamente de maneira performática, por exemplo. ele funciona em tempo real, duas aplicações iguais desse Livebook, por exemplo. Eu vou abrir aqui uma nova tab e vou arrastar ela aqui para a esquerda e aqui nessa esquerda eu vou colocar o mesmo link do Livebook e eu vou entrar nas duas telas na minha aba principal lá onde eu criei a minha paginazinha. Deixa eu voltar aqui, se eu me engano era essa aqui. Pronto. Já estou na pasta, vou entrar nessa aqui da esquerda também. Aqui, Elixir Fork. Enquanto eu estou mudando aqui no lado direito, o lado esquerdo vai ser alterado junto. Pode ver que os dois lados estão sendo alterados de maneira conjunta, isso trazendo uma... deixando muito mais dinâmico usar esse Livebook. Podendo usar várias abas sendo todas atualizadas em tempo real, mostrando que é muito performático usar esse Livebook, que é bem simples. É bem leve usar esse Livebook. E é isso que eu tinha mostrado para vocês, era um vídeozinho bem rapidinho, mas só para mostrar essa ferramenta que diz tudo para usar junto com o Elixir. Na descrição nós temos todas as nossas redes sociais, junto com o nosso podcast de programação e tecnologia. E é isso, valeu Deus!